Quem no Twitter tá cansado, quem faz dancinha com a seleção, quem é? Podia ser cantor, mas só que não, quem é? Oh, Neymar, ou melhor o menino, Ney Ou nem monstro, o cara, errei E ainda tem caso com a Marquesini Ele é o camisa 10 da nossa seleção Com a amarelinha é um apelão Manda uma posso esperar 2018, vem aí Quero ver o Ney com a taça na mão Tu, todo magrelito como um merimbal Arrumando treta com o Dorival Chamado de monstro por aí no impulsão Nós estamos criando um monstro Oh, Neymar, quem se tornou um craque fora do normal 100% Cristo e zero Satanás Quem será o melhor do mundo no futuro? É o Neymar Levou a liberta pra Vila Belmiro O Santos é trito, a Cida solta o grito Paca e mulotado levou ao delírio É o Neymito Que ganhou o prêmio de gol mais bonito Quando deixou o Angeli todo perdido O divir tem tento entender e não consigo Paca e dois a, dois a, dois a, dois a, dois a O ousa de alegria O lema do menino Deixa esse marxete louca O teu galvão é o favorito Favorito, favorito, né, né Tá na hora de marcar com o sino de perigo Faz luz de tudo que é tipo E ainda é explosivo Se vacilar dentro da argo Mas se fora também gol Meteu a testa agora eu vou Batendo falta o cargo Sabe que deixa o ar maluxo de venga bomba Se tentar marcar ele deixa de perna bamba Neymar no X1 com marcador até maldade Quero, quero, quero E fere de pedindo piedade O moleque é liso, cor e nome habilidade Libres, corre, quintas e cruelade Neymito, Neymito, Messi e Luisito Vão apavorando, é o trio, é o trio Pobre da defesa, tem dor de cabeça Quando enfrenta a trinca brancelonesa Neymito, Neymito, oicano esquisito Que foi se alterando, poquito a poquito Que dancinha é essa? Franchinha na testa Já foi saia jingui até careca É o Neymito, craque na final Olímpica no Rio Medalha de ouro, campeão e vigor Repetiu o que zagado havia dito Agora eu vou ter que me escolher É o Neymito Pro ano que vem eu já tô iludido Menos de 14 a 1 eu nem vibro O troco na Alemanha já tá garantido É o Neymito O troco na Alemanha já tá garantido Obrigado.